Bom dia Josiel Menezes aqui Mais uma vez né Seja aí Bem vindo a minha casinha aqui de lata né Vamos ali em Fortaleza Fazer um carregamento Saindo aqui da via Portuária né Vamos pegar a BR-222 E vamos chinelar Vamos fazer a rotatória aqui Oito horas e trinta e sete minutos E vai aqui ó A minha direita aqui Vai lá pra São Gonçalo do Amarante E da Taíba também né E eu vou Vai acendo aqui pra Fortaleza Josiel Menezes aí na rota do container Hoje o dia tá bem agradável né É emendado a pista aqui Aí uns dias Uns dias aí até tava feioso Mas vou mostrar um buraco aqui ó Tô aperto Ó Tá feioso A gente tem algum buraco aqui Mas aquele lá Permanece do mesmo jeito Velocidade de 60 km né A BR aqui Não tem pressa Vem a plaquinha ali ó Calcaia 25 Fortaleza 35 A capital BR-116 40 quilômetros Vou chegar na BR-116 Então vamos fazer um carregamento pra Trazer aqui pro porto né Portação Então Gostou? Inscreva-se aí no canal do Josiel Menezes Dá aquele like aí de positivo E Josiel Menezes fica agradecido Não fique com Deus Tudo de bom Fui Tchau 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 Tchau